Vamos dar início oficialmente à sessão, bom dia novamente a todos e a todas, muito obrigada pelo vosso interesse, foi com bastante alegria que constatamos que temos 400 inscrições, que achamos número muito positivo e que demonstra realmente o interesse barra necessidade destas linhas de financiamento. O meu nome é Sara Machado, eu represento o Centro de Informação Europa Criativa, que é a representação nacional do Programa Europeu Europa Criativa e por parte da Agência Nacional Erasmus+, são os colegas Manuel Fernandes, com quem co-apresentarei esta sessão, e no back-office Eugênia Inácio e Sandra Ramalho, que darão resposta às perguntas que vão sendo colocadas. Portanto, quer uma breve introdução, quer o Erasmus+, quer o Europa Criativa são programas europeus, com sete anos de duração cada um, portanto sendo o 2020 o último ano deste quadro e que se sucederá, portanto, o próximo quadro que vai de 2021 a 2027. Embora sejam os dois programas europeus, cada um tem o foco de atuação distinto, embora complementar, portanto o Erasmus+, foca-se nos domínios da juventude, ensino e educação de adultos, enquanto que o Europa Criativa é o programa de apoio exclusivo aos setores cultural e criativo. Esta, portanto, esta sessão foi feita em conjunto, precisamente, embora seja uma convocatória exclusivamente, portanto, do domínio do Erasmus+, exclusivamente no sentido de ser organizada, de ser gerida pelo Erasmus+, decidimos fazer esta sessão em conjunto, precisamente, para chegar aos dois universos, portanto, quer do Erasmus+, quer da Europa Criativa. Algumas informações práticas, antes de começarmos, portanto, esta sessão, como anunciamos no e-mail que receberam ontem, e que estava também na informação de divulgação da sessão, vamos gravar esta sessão e, posteriormente, vamos disponibilizar em ambas páginas, em ambos sites. Portanto, caso percam alguma informação, quem não voltar a rever, partilhar, vai ficar disponível o quanto antes. Podem e devem fazer as vossas perguntas por escrito na parte do Backpack, penso que se chama assim do Teams, perguntas que vão sendo respondidas palatinamente pelas colegas Sandra Ramalho e Eugênia Inácio. A apresentação durará cerca de uma hora, portanto, vamos fazer por isso, sendo que o tempo restante será destinado a realmente responder às restantes perguntas. Como estamos com 400 pessoas inscritas, caso não tínhamos tempo ou não haja margem realmente para responder a tudo, o que vamos fazer é colecionar todas as perguntas e responder posteriormente ao que não foi respondido por e-mail. Ok? E depois as perguntas vão ser também colecionadas num Q&A que ficará disponível. Portanto, feitas as apresentações, tanto sobre esta convocatória, portanto, sobre estas, é uma convocatória extra, ou seja, não estava realmente prevista. Foram lançadas, na verdade, foram lançadas duas extraordinárias, convites extraordinários. Um que diz respeito à educação digital e que, as mais, também fará a divulgação da mesma, o que já está a fazer, e esta que destina às parcerias para a criatividade. Portanto, ambas inserem-se no eixo K2, que o meu colega Manuel Fernandes, pela que explicará um bocadinho mais o que é que isso significa, mas é o eixo das parcerias estratégicas. Esta, a diferença desta parceria para a criatividade, é que realmente tem um foco claro e explícito no envolvimento dos setores cultural e criativo. Daí, realmente, organizamos esta eleição em conjunto, como falava. Falando, portanto, fazendo a apresentação, esta, como está mencionado, portanto, esta é uma apresentação simplificada, de forma realmente a esclarecer alguns pontos folcrais desta candidatura, no entanto, não invalida que tenham, e recomendamos vivamente que leiam o programa, o programa integral, bem como o convite extraordinário que é este, ok? Portanto, que está disponível na página, quer na página do Graves Mais, quer também na Europa Criativa. Portanto, o que é que se propõe, o que é que é suposto responder realmente com esta convocatória extra? Portanto, quer promover o desenvolvimento de competências, ok? Esse é o fundo, o foco, realmente, não é? Então, realmente, competências e valências, através da criatividade e das artes. Portanto, daí lá está este envolvimento com o setor cultural e criativo, sendo que o objetivo é envolver as áreas, os domínios que são os domínios do ERA dos Mais, portanto, juventude, ensino escolar e educação de adultos, juntamente com os setores cultural e criativo. Realmente, esta é o primeiro, a primeira informação de base, ok? Portanto, é uma informação primordial que está, no fundo, na origem desta convocatória. Qual é, para quê? Portanto, para capacitar as gerações atuais e futuras a serem bem-sucedidos, a terem outro tipo de capacidades e valências que possam enfrentar, lá está, estes desafios, agora, portanto, não só pela pandemia, mas todos os desafios que envolvem, realmente, o futuro. Queríamos fazer, rapidamente, um fact-check, ou seja, o que é que é, portanto, fundamental ter em conta e para decidir, lá está, caso estejam ainda a ponderar se candidatar ou não, portanto, e estão ainda neste processo. Este, realmente, é o slide que gostaríamos de ter a vossa máxima atenção, porque é o que, realmente, enumera e lista as condições bases, as condições, os requisitos básicos e fundamentais, e obrigatórios, vá. Parcerias transnacionais obrigatórias, tanto, tanto, como falava inicialmente, os programas europeus, quer a Europa Criativa, quer as Erasmus Mais, têm esta característica bem latente. Mínimo de 3, ou seja, Portugal mais 2, de outros 2 países diferentes, e sem número máximo, ok? Sendo que, embora não haja número máximo, como o Manuel vai explicar mais adiante, há ali, numa rúbrica, o orçamento está destinado, ou seja, o cofinanciamento vai até um X número, mas o Manuel explicará um bocadinho mais. O que é importante reter é que é mínimo de 3 parceiros internacionais, portanto, Portugal mais 2, mínimo, para serem elegíveis, e sem número máximo. É destinado a entidades coletivas, e sendo quer públicas, quer privadas, e recomendo ir ao, no guia, portanto, desta convocatória, na página 6, estão listadas as várias, não não sei se conseguem ver, listadas as várias formas, no fundo, de entidades coletivas que se podem candidatar, desde universidades, escolas, as seções sem fins lucrativos, entidades privadas, empresas, obviamente bibliotecas, museus, organizações culturais, portanto, uma vasta diversidade de entidades que estão elegíveis para concorrer. Os projetos têm um teto máximo de 300 mil euros, duração do projeto pode variar, portanto, se o foco for juventude, vai de 6 a 24 meses, se o projeto tiver uma duração, se for com foco de educação escolar e adultos, vai entre 12 e 24. O que se aplica a todos os projetos é que têm que estar concluídos até 31 de dezembro de 2023, portanto, isto aplica-se, esta última linha aplica-se a todos os projetos, independente do seu domínio ou foco. Posto isto, fundamental, a deadline, ok? Qual é o prazo limite de submissão? É 29 de outubro de 2020, às 12 horas de Bruxelas, o que quer dizer 11 horas em Portugal continental, 10 no Açores, ok? Portanto, isto é, portanto, ainda falta menos de um mês, portanto, não esquecer esta deadline. Normalmente, não me lembro de haver adiamentos de deadlines de prazo de submissão, por isso, stick to the deadline. O que é que, que objetivos é que existem, portanto, que estão na base desta convocatória? São objetivos amplos, ok? Portanto, normalmente os objetivos são bastante, lá está, abrangentes, sendo que depois nas atividades que vou falar mais adiante, já há alguns exemplos mais concretos do que é que, da forma que o projeto pode adotar. Portanto, como os objetivos é realmente dotar jovens e adultos com as competências, lá está sempre esta palavra, sempre competências necessárias para encontrar soluções criativas e inovadoras para enfrentar riscos sem precedentes. Isto porque, pronto, isto está na base, o Covid foi quem disputou esta convocatória extra, portanto, há sempre esta questão de fundo, não é? Bem como, lá está, com isto pretende-se que novas oportunidades surgiram, novas coletivas, colaborações também possam surgir, portanto, através das parcerias transnacionais que são obrigatórias. E, claro, melhorar o desenvolvimento das aptidões e competências que reforçam a criatividade, bem como impulsione a qualidade de inovação e reconhecimento do trabalho dos jovens. Portanto, a juventude, como vão ver ao longo da apresentação, está bastante evidenciada. Com enfoque sempre na criatividade, cidadania europeia e consciência cultural de todos os cidadãos. Tratam-se, portanto, estamos a falar de projetos, de programas europeus, sempre com este foco, lá está, de dimensão europeia, portanto, salvaguarda da diversidade cultural, portanto, há toda esta narrativa que está por trás e que, no fundo, se reflete aqui, que se espelha aqui nos objetivos desta convocatória. Através deste convite extraordinário, desta convocatória, portanto, o que se pretende é reforçar a inclusão social através das artes, promovendo abordagens inovadoras, diálogo participativo, interligando, como dizia ao início, os eixos, portanto, no fundo, as áreas, os domínios do Erasmus+, Educação, Formação e Juventude, com as organizações do setor cultural e criativo. Organizações de base significam as organizações que estão ativas no terreno a trabalhar nas áreas culturais e criativas. Com o grande desafio de munir, portanto, de dotar os jovens e profissionais, a enfrentar os desafios que estão, que existem e que existirão, e lá está, promover novas oportunidades, novos projetos, novas colaborações. E, por último, e isto realmente, lá está, esta evidência do setor cultural e criativo, no fundo, uma vez que os setores culturais e criativos foram um dos mais afetados por esta pandemia, tanto com uma paralisação quase geral de quase todos os profissionais, portanto, no fundo, é também uma forma de ajudar a que os setores se recuperem, tenham uma outra possibilidade de financiar projetos, de internacionalizar, de, lá está, retomar a sua atividade, que foi, portanto, muito abruptamente interrompida desde março passado. E que, lá está, como sabemos, quer em Portugal, quer em outros países, está ainda a funcionar, nem sequer a meio gás e com grandes restrições até ao final do ano e mais. Portanto, esta, portanto, há uma, as parcerias estratégicas, como a Anuel falará mais adiante, realmente tem ligação, portanto, tem a inovação e intercâmbio de boas práticas também como foco, como objetivo e envolvendo, lá está, as áreas que são de base do programa Erasmus mais, sendo que, uma vez mais, independente das parcerias que tenham, ou seja, imaginem que, portanto, são uma universidade e precisam de, e estão a colaborar com outra entidade noutro país, de foco cultural ou de educação para adultos ou tal, no mínimo tem que ser sempre três. Não precisam ser todas, isto aplica-se a qualquer projeto, não precisam ser, os parceiros não têm que ser todos na mesma área, muito pelo contrário, portanto, o que se pretende é encontrar aqui valências diferentes entre os diferentes parceiros para realmente desenvolver um projeto que tenha este carácter transectorial, este carácter multidisciplinar. Esta obrigatoriedade das parcerias, volto a frisar, é fundamental, mínimo três, sem número máximo. Onde é que países são elegíveis? Os Estados-membros da União Europeia, os países do programa fora da União Europeia, que são a República Maçana do Norte, a Islândia, os que estão a Islista, Alistair, Noruega, Turquia e Sérvia, e os países terceiros. Um aviso muito, muito importante, o Reino Unido é elegível, ainda, ou seja, até ao final, até 31 de dezembro continua a ser elegível, no entanto, vai ainda, do que diz respeito ao futuro, dependerá ainda das negociações, portanto, ainda está, mas queremos deixar este disclaimer que o Reino Unido está nesta situação particular devido ao Brexit. Com que tipo de atividades é que estamos a falar, ou seja, para esta linha de financiamento? Nas guidelines, eles referem uma lista bastante completa, mas sem ser exaustiva. Atenção, assim, no fundo são orientações, são sugestões de atividades que podem ter lugar e que podem ser desenvolvidas sem que se esgote aí, ok? Tanto não se sinjam, não se sintam obrigados a singir àquelas atividades, são, no fundo, orientações, balizas, no fundo, luzes para ajudar realmente a moldar e ver em que modos é que pode funcionar. No entanto, fundamental, para garantir a elegibilidade, os projetos devem abordar como prioridade o desenvolvimento de competências e a inclusão, sempre através da criatividade e das artes. As prioridades podem ser várias, tanto estão listadas nos dois slides que seguem, mas vou falar, lá está, ferramentas de recursos de aprendizagem, que fomentem a atividade, a cultura e multiculturalismo, a questão de estimular talentos e fomentar o empreendedorismo, que também pode ser social, nos domínios culturais e criativos. Portanto, uma chamada de atenção também pela questão do património cultural, portanto, este envolvimento, incluir, portanto, espaços de património material, lá está, como que pode ser de várias formas, tanto quer residências, artísticas, para artistas e criadores. E também uma chamada de atenção para a questão da mobilidade, portanto, a mobilidade transnacional está na base de ambos os programas, portanto, e isto também se reflete aqui, sendo que agora a questão da mobilidade, devido à questão da pandemia, está a ser reformulada, portanto, e daí a questão de falarem da necessidade de envolver novos meios, novas formas de estar em contato de projetos de cooperação, sem necessariamente recorrer à mobilidade física. No entanto, a mobilidade continua a ser uma prioridade e realmente é uma das atividades que aqui mencionava como elegível e realmente sugerida para. Para que não haja dúvidas, ok, do que é que significa quando falamos tanto do setor cultural e criativo, a definição europeia, que está na base da Europa Criativa e também lá está dos outros programas de âmbito europeu, é uma definição bastante ampla. Portanto, este slide vocês não têm, mas achamos importante incluir, embora esteja referido nas guidelines, mas nunca é mais ter presente o que é que se entende por setores cultural e criativo e que áreas e que disciplinas é que estão incluídas. Portanto, são todos os setores cuja atividade estão baseadas em valores culturais e artísticos ou outras expressões culturais e criativas, quer sejam as suas atividades, seja market, ou seja, sejam comerciais ou não comerciais e independentemente da estrutura que as envolve. Essas atividades incluem desenvolvimento, criação, produção, disseminação e preservação de bens e serviços que envolvem, portanto, um carácter cultural, artístico ou outra expressão criativa, quer as funções relacionadas com a educação e gestão. Os setores culturais e criativos incluem, entre outros, arquitetura, arquivos, bibliotecas, museus, artesanato, audiovisual, que inclui filme, televisão, vídeo e multimédia, património, material e imaterial, design, festivais, música, artes performativas, setor editorial e livreiro, rádio e artes visuais. Portanto, é realmente amplo, é uma área que realmente tem que congrega muitas áreas, mas realmente, assim, é mais fácil perceber o que é que estamos a falar, para colegas que não trabalhem, não estejam tão familiarizados com os setores cultural e criativo, o que é que realmente significa, o que é que inclui, o que é que envolve. Da minha parte, esta é uma introdução desta linha de financiamento. Manuel, the floor is yours, que vai continuar com as questões mais práticas e mais técnicas da candidatura. E não só. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à Sara neste trabalho que fizemos há um mês desta parte quase para pôr de pé e operacionalizar este convite que nos chegou há pouco tempo e que fez com que, e muito bem, eu acho que é muito interessante nós, que somos entidades da União Europeia, este trabalho conjunto faz todo o sentido. E uma coisa interessante neste momento, e a Sara já explicou isto relativamente ao Europa Criativa, é que nós vamos estar a trabalhar com a criatividade como ferramenta estratégica. E a criatividade como ferramenta estratégica é um enlan fundamental para a apresentação destas candidaturas. Tenham atenção porque nós estamos perante dois públicos completamente diferentes. Um público que, habituado a concorrer ao programa Erasmus, portanto, com uma mecânica, já muito montada e um público do Europa Criativa. E neste momento aquilo que vos é pedido é que se juntem, que façam cair, no fundo, os muros, as barreiras visíveis e invisíveis e sejamos capazes de trabalhar para um coletivo. Isto como resposta também dos programas europeus à pandemia, que nós não sabemos quando é que voltaremos a estar em co-presença física, porque esta coisa das tecnologias são muito bonitas, são recursos muito interessantes, mas eu não gostaria de manter toda a minha vida daqui para a frente assim. Eu precisava de vos encontrar em co-presença física, sem máscaras, para percebermos o sorriso, para percebermos a lágrima, porque isto máscara uma coisa, mas ok, vamos em frente. Ou seja, o que se pretende é utilizar como estratégia a criatividade para, no fundo, internacionalizar estes espaços educativos, criativos e culturais, numa coisa que tem que ser muito, muito, muito… temos que quebrar a nossa barreira no sentido de pensar que a criatividade é aqui o processo. Eu pus-vos alguns slides apenas só para vocês se lembrarem que o processo criativo é uma coisa que tem muito a ver com as crianças. A partir de determinada idade nós já estamos muito moldados pelo parece bem, pelo parece mal. As crianças é que são hipercriativas, não é? Portanto, o que eu estou a pedir, meus amigos, é que vocês façam um profundo brandstorming para conseguirmos, de alguma maneira, unir estes setores, ou seja, o cultural e o criativo, e que possam produzir impactos nos três setores que estão assinalados, ou seja, a juventude, o escolar e a educação de adultos. Claro que todo este processo criativo passa por a pesquisa que vocês entenderem, por ideias que possam, de alguma maneira, ter e uma visão sobre aquilo que querem provocar nos vossos territórios. É óbvio que isto demora algum tempo e vocês só têm um mês para pôr isto de pé. Isto é de herói, não é? Depois, desenhar um projeto que seja execuível, porque eu posso ter brilhantes ideias na área da criatividade, mas ele tem que ser execuível no terreno. Tem que provocar impactos. Sempre esta lógica de eu preciso de provocar impactos nos territórios com os quais estou a trabalhar. É óbvio que o pensamento criativo é uma coisa que nos faz voar muito, mas eu preciso de tempo, eu preciso de escrever as ideias, eu preciso, olha, de dar cor para que realmente o impacto seja adequado para aquele setor. Até encontrar aquela luzinha, aquela lâmpada que no fundo se distingue de todas as outras. Ou seja, a ideia criativa que pode ser utilizada então no nosso projeto. Mas apesar da ideia muito criativa, eu tenho que, no fundo, no conjunto de ideias, no conjunto de inputos que eu recebo, eu preciso de reconstruir e reconstruir aquela ideia para que ela seja execuível do ponto de vista de um projeto e se adequo, por exemplo, às regras que estão a ser, no fundo, lançadas por este convite extraordinário. Lembrar, Rosia, que um projeto precisa de tempo para provocar impactos. Ou seja, se vocês já têm a brilhante ideia para juntar estes setores, provocar impactos, não se esqueçam, provocar impactos nos setores. Então, vão desenhar um projeto. Mas esse projeto precisa, obrigatoriamente, de ser feito em parceria estratégica. Como muito bem disse a Sara, eu preciso, no mínimo, de três parceiros. Ou seja, de três países diferentes. Isto não quer dizer que eu não tenha dois portugueses, dois espanhóis, dois da Lituânia. Ou seja, são três países diferentes, apesar de serem seis parceiros. Dessa parceria estratégica, eu tenho sempre, e o centro deste slide são os atores locais. São o nosso homem que é especialista em másteres chinês, ou o filme que eu preciso produzir para auxiliar numa escola ao ensino de matemática. Ou seja, sempre o ator local. Não façam, por favor, um projeto que seja um calendário, uma calendarização de atividades muito bonita, mas que depois o seu resultado, o seu impacto direto não é tão grande quanto isto. Estamos a falar também de meios financeiros que são escassos, portanto, precisamos de produzir realmente impactos. É o tempo que nos vai permitir verificar se vocês estão a conseguir lá chegar ou não. Obviamente, quando eu falo dos impactos, é uma coisa muito, muito importante nas parcerias estratégicas. É que isto é como a borboleta que bate as asas na Austrália e provoca um terramoto do outro lado. Um projeto é tão melhor quanto maiores forem os impactos. Ora, os impactos nos nossos aprendentes de educação de adultos, os impactos nos nossos alunos ou nos nossos professores do ensino escolar, ou os impactos nos nossos jovens que fazem sessões de voluntariado. De que forma é que as organizações destes dois grandes setores se estão, vão unir para desenhar um projeto pensando de uma maneira diferente e conseguimos lá chegar. Os impactos é aqui uma dimensão muito, muito importante quando vocês chegarem, por exemplo, ao formulário de candidatura. O tempo também. Ou seja, um bom projeto é aquele que, para além dos impactos que ocorrem durante o período de financiamento, ele deixa no terreno alguma coisa. Para além da própria dimensão do projeto, falamos dos impactos mediados, são aqueles que ocorrem depois. Isso é que é um bom projeto. Um projeto que morre após o financiamento, ele provavelmente deixou pouco no terreno. Agora, reparem para não haver aqui confusões, em especial com o setor que eu represento de educação e formação, que é as condições de financiamento, a Sara Machado já as disse. Ou seja, tem muito a ver com a criatividade. Adicionalmente, e só adicionalmente, é que estas condições podem responder às prioridades horizontais que estão no guia ou às prioridades no domínio do ensino escolar, da juventude e da educação de adultos. Temos que ser claros. O ELAN foi aquilo, a âncora foi aquilo que a Sara Machado disse. Isto é adicionalmente para adaptar ao setor, está bem? Portanto, eu vou ser muito claro. Não vale a pena, neste momento, estarmos a pegar em candidaturas, porque acho que eu tenho uma sala do futuro muito bonita e isto é criativo, e voltar a apresentar um projeto deste ano. Não. Eu preciso trabalhar de outra maneira. Eu até posso pegar na sala do futuro, falando do escolar, e encontrar uma qualquer outra maneira que, trabalhando com o setor criativo e cultural, dê àquela sala um ELAN completamente diferente, que respeite, em especial, aquilo que a colega da Europa Criativa disse. Está bem? Eu vou pedir inicialmente desculpa aqui aos colegas que me estão a ouvir e que já me ouviram muitas vezes na área da educação e formação, mas os colegas do Europa Criativo não conhecem esta mecânica. Eles não têm este tipo de financiamento. Portanto, é para eles quase que eu estou a fazer em exclusivo esta apresentação para tentar, de alguma maneira, colocá-los dentro daquilo que é a mecânica de financiamento. Está bem? Para os outros também, às vezes, vocês quando apresentam candidaturas, cometem um conjunto de erros que nós ficamos mais azuis. Mas, ok, em frente. Ou seja, no caso do ensino escolar e da educação de adultos, a duração do projeto que vocês podem pedir, e a duração do projeto é aquilo que vocês entenderem como mais adequado. Ou seja, ele pode ser entre 12, no mínimo, e 24 meses. Não tem que ser 12 ou 24, pode ser 16. É aquilo que vocês acham que é importante para, em parceria estratégica com mais 2, ou seja, 3 no total, produzirem impactos no território e terem um projeto que seja sustentável. Agora, vocês podem ter um projeto com 20 parceiros. No entanto, o financiamento só é possível correspondente a 10. Está bem? O enfoque da parceria tem que ser, vocês vão ter um formulário. Há dois formulários disponíveis na nossa página. Vão reparar que há um que diz K2227, que é este, que é o da criatividade, mas que vocês vão ter que escolher. Tem um projeto, por exemplo, que tem uma abrangência grande nos três setores, não é? Mas vocês têm que escolher qual é o setor onde o impacto é maior. E estes setores, como foi dito, é a juventude, é o escolar e é a educação de adultos. Quando o projeto for aprovado, se for aprovadas as vossas atividades, vão começar a partir de 1 de março de 30 de junho, de 1 de março até 30 de junho de 2021. E têm obrigatoriamente que estar terminadas até dezembro de 2023. Só uma nota, este dezembro de 2023 é se depois de vocês terem o projeto aprovado, pedirem uma extensão de mais seis meses. Mas não vamos neste momento preocupar-nos com isso, está bem? No setor da juventude, as parcerias deles podem ter uma dimensão menor, entre seis a 24 meses. Quem está a ouvir-nos da área da juventude, nós não tivemos tempo, isto foi tudo muito rápido, propunha-vos que contactassem a agência Erasmus Mais Juventude em Ação com o Sede em Braga, porque eles têm umas especificidades que vos dão poder ajudar, não é? Portanto, mas isto é a linha geral, que é igual, portanto, mas a juventude em Ação dá-vos-á essa ajuda. Portanto, mais uma vez, e o enfoque está aqui, vocês têm sempre que, quando montam a vossa parceria, e imaginem que têm a vossa parceria com, por exemplo, a Culturgeste, mais a Escola de Carrasete de Montenegro, mais uma Câmara Municipal de Madrid que trabalha muito com a arte, com a criatividade, mais uma instituição francesa na área das artes. Ok? Vocês fazem, desenham o vosso projeto, mas agora vão ter que escolher qual é o setor onde o impacto é maior. E são estes três, para que fique claro. Agora, nas parcerias estratégicas, vocês têm duas possibilidades. Ou querem um projeto de maior dimensão na área da inovação. Por exemplo, vocês há anos que trabalham com uma determinada metodologia na área das artes, mas nunca a estudaram do ponto de vista científico. Acham que está tudo a correr muito bem, mas não fizeram nenhuma validação científica. Então, podem, por exemplo, usar uma parceria na área da inovação, em que nós financiamos, como vos disse, recursos humanos, por exemplo, recursos humanos para vocês desenharem, experimentarem e, no fundo, apresentarem um resultado intelectual que possa ser partilhado por todos os parceiros e por toda a Europa como um resultado que importa, no fundo, transferir para outros parceiros. Portanto, a área da inovação é um projeto de maior dimensão, em que nós financiamos, como vos disse, recursos humanos, mas também eventos multiplicadores. Imaginem muito a brincar que vocês, através de uma parceria com um setor qualquer das artes, descobriram um modelo, vou brincar com isto, um modelo para ensinar matemática aos meninos a dormir. Isto é uma coisa fabulosa, não é? O que todos nós queríamos, não é? Ok, vocês demonstram isto e nós até financiamos um evento multiplicador para vocês mostrarem ao mundo o valor deste produto inovador. Por outro lado, se calhar quem tem menos experiência, eu diria que deve ir aqui para o intercâmbio das boas práticas, no fundo, para desenvolver redes. Então, nesta fase em que a educação e formação não está habituada a trabalhar com o setor do Europa Criativa, neste momento, o montar redes, o abrir o leque a novos newcomers e parceiros diferentes, esta parceria parece-me interessante. O que é que é diferente de uma forma muito básica? Vocês, no caso da inovação, têm um orçamento específico em que vão ver mais à frente aquilo que podem pedir em termos de financiamento, mas basicamente porque ele tem produtos intelectuais e eventos multiplicadores, não é? Para responderem diretamente à inovação da ação, àquilo que vocês estão a descobrir e até cientificamente estão a demonstrar. O intercâmbio pode fazer todas essas atividades, mas pronto, não têm esta parte do financiamento. Não se assustem, nós estaremos cá disponíveis por telefone, disponíveis por e-mail para responder às vossas questões todas. Sabemos que é um processo muito rápido para vocês, um mês, mas lembrem-se para nós, vai ser ainda mais rápido porque vocês não vão parar de nos ligar, é para isso que cá estamos, e para responder a e-mails e tentar, de alguma maneira, ajudar-vos a construir todo este processo. Agora, quais são as regras de financiamento? E se calhar estou aqui muito a olhar para os colegas que vêm do setor cultural e criativo. Se olharem para este quadro, tem a coisa dividida em dois. Ou seja, custos unitários, em que há um valor fixo que nós atribuímos, por exemplo, para gestão e implementação, que é como se fosse um pocket money, que nós damos a cada parceiro por mês para pôr de pé atividades que precisem de fazer. No caso, por exemplo, dos coordenadores são 500 euros por mês, no caso dos parceiros são 250. É como se fosse um pocket money. Depois tem reuniões transnacionais de projetos. Vocês agora, quando saírem daqui, não vão fazer mais nada, vão ficar em casa, a desenhar projetos, durante um mês, não é? E vão encontrar os parceiros que vocês nunca viram fisicamente. Se o projeto for aprovado, se calhar era importante que vocês tivessem a primeira reunião para se conhecerem fisicamente, para aferirem calendários de atividades, para perceber... Vocês podem montar um projeto muito brilhante com a Turquia, mas esqueceram-se que os feriados religiosos são diferentes dos nossos ou que, no caso dos escolares, os calendários escolares são diferentes. Esta primeira reunião é, no fundo, um abanar e um aferir. Depois, se calhar, uma reunião no meio e outra no fim para fazer balanço. Os produtos intelectuais têm uma forma de financiamento, os eventos multiplicadores. Não se preocupem muito com isto, porque o formulário tem isto em automático. Quando vocês selecionarem, vai cair o valor. Depois, atividade de formação, que eu falarei um bocadinho mais à frente. Agora, naquilo que são custos reais, deixem-me dizer-vos uma coisa. O programa Erasmus e qualquer programa da União Europeia é um programa inclusivo, do CUR. Ninguém pode se deixar de fora por motivo da sua questão de necessidades especiais. Nós financiamos a 100% tudo aquilo que for necessário para que aquele jovem, aquele aprendente, aquele professor que tem uma determinada necessidade especial, possa participar em todas as atividades. Têm que o colocar na candidatura para e qual é o valor que vocês pretendem para aquilo. Imaginem que vão levar um aluno e esse aluno precisa de um acompanhante e ficar num quarto adaptado, num hotel e num transporte especial. Nós financiamos a 100% essa necessidade. É verdadeiramente um processo inclusivo. E quase um pedido. Meus amigos, se a Europa é uma Europa inclusiva, então aqui nós temos também que ser inclusivos. E não há nenhuma desculpa para nós não o sermos, porque nós financiamos a 100%. Depois há uma outra rúbrica que tem a ver com custos excepcionais e eu já vos dou uma dica. Agora, mais uma vez a falar para os colegas que eu não conheço da Europa Criativa. O formulário vai ajudar-vos, porque o formulário tem uns menus e vocês vão selecionando. Como é que vocês percebem qual é o valor assim de core de financiamento? No fundo, a subvenção máxima do projeto é variável. Depende das atividades que vocês querem fazer, quais são os impactos, mas basicamente é calculado pela multiplicação de 12.500 euros pela duração do projeto em meses. Ilimitada aos tais 300 mil para os 24 meses que a Sara já vos falou. Mas o financiamento não é igual. Depende das atividades, porque vocês vão pedir financiamento, atividade a atividade. Reparem, todas as parcerias podem candidatar-se para gestão e implementação de projeto, é automático. Cai lá, se é coordenador cai em 500 euros, se é parceiro cai em 150. Reuniões transnacionais de projeto, também eu aconselharia. Vocês vão fazer uma parceria com pessoas que não conhecem. E quando desenham uma coisa desta forma virtual, é tudo muito bonito. Quando se encontram com a presença física, é que vocês vão verificar no local, com a instituição, qual é o calendário mais provável para vocês implantarem a atividade, que até previram para março e se calhar era melhor devido a um conjunto de circunstâncias daquele país fazer em junho. Depois, em função dos impactos que vocês querem provocar, podem no fundo, impactos e resultados que pretendem alcançar, podem escolher um menu de produtos intelectuais, eventos multiplicadores, daquele exemplo que eu dei a brincar, ensino da matemática, a dormir, ok, que vocês descobriram uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, que é preciso mostrá-la ao mundo. Só podem pedir eventos multiplicadores se tiverem produtos intelectuais. Em relação às atividades de ensino e formação e aprendizagem, que o setor da educação e formação está muito habituado, eu já vos falei disto, portanto, está muito habituado, aquilo que eu diria é, e eu já vos digo qual é a tipologia que vocês podem pedir. Quem vem do Europa Criativa também nunca ouviu falar, se calhar, de um calculador de distância. Como é que nós pagamos as coisas? Pagamos realmente por um custo unitário? Por exemplo, para as reuniões transnacionais de projeto, vocês têm uma ferramenta que está disponível no site da Comissão e na nossa página, em que vocês põem a vossa organização, é por exemplo, de Carrasete de Montenegro e querem ir para Sevilha, ok, porque a organização, vossa parceira em Sevilha, põe estas duas organizações e dá-vos uma distância quilométrica. Esta distância quilométrica se situar entre 100 e 1999, nós damos 575 euros por participante e por reunião. Isto é uma reunião curta, é uma reunião de um dia, dois dias no máximo, que engloba viagem e subsistência para vocês se conhecerem e porem de pé as coisas. Se forem superiores a 2.000, então 760 euros. Como eu costumo dizer, muito a brincar, até 99 quilométricos faz-se bem a pé, não tem problema nenhum, isto ida e volta é uma coisa relativamente rápida. Estou a brincar com vocês. Produções intelectuais, já vos dei algumas dicas. Nós estamos cá para, esta provavelmente é a dimensão mais complexa para vocês compreenderem num tempo tão curto. Se vocês tiverem um projeto com um impacto, com um produto intelectual ótimo, que produza um enorme impacto, então como é que nós vos damos dinheiro ou financiamos para, no fundo, vocês mostrarem este produto intelectual ao mundo? Por participante local, imaginem que fazem, há alguns em Peniche ou nos Açores, esta divulgação do vosso produto, então por cada participante local nós damos 100 euros, por cada participante internacional nós damos 200 euros, ou seja, isto não é para pagar as viagens das pessoas, é no fundo para pôr de pé todo o processo, alugar a sala, tradução simultânea, o coffee break, aquilo que forem as vossas necessidades. Depois, aquilo que no fundo tem sido muito utilizado nos nossos setores são as atividades de ensino, formação e aprendizagem, que basicamente nós financiamos de duas maneiras, pagamos a viagem, porque as pessoas precisam de dinheiro para irem e virem, e precisamos de um apoio individual, porque as pessoas precisam de comer e dormir, e para as suas necessidades básicas. Isto são valores que caem automático também no formulário, mas só para vos dizer que existem estas duas coisas, ou seja, com o calculador de distância, vocês querem ir aos vossos parceiros todos, têm que saber qual é a distância, apoiem no formulário e ele dá-vos automaticamente o financiamento, depois, dependendo do número de dias, então têm um financiamento para apoio individual. No caso do ensino escolar e da educação de adultos, e chamar-vos a atenção para isto, nós financiamos eventos conjuntos de formação de pessoal de curta duração, que no mínimo têm três dias e no máximo 60 dias, excluindo os dias diários. Imaginem que vocês fazem um evento com, partilha com os colegas de Sevilha, que são excepcionais na área do teatro e que utilizam o teatro como ferramenta estratégica para trabalhar com a educação de adultos ou para trabalhar com o ensino escolar. Então, se calhar os outros parceiros têm que ir a Sevilha e vão estar lá em formação durante três dias, não é? Sendo que excluímos aqui os dias de viagem, ou seja, nós pagamos também na subsistência o dia-a-vida e vinda, não é? Porque as pessoas podem ficar, a Europa é grande. No caso, em especial, dos projetos que vocês queiram provocar impactos no setor escolar, também financiamos o intercâmbio de alunos, em que grupos de alunos podem andar entre os diferentes parceiros, no fundo, para perceber como é que funcionam as coisas em Espanha, ou em França, ou em Inglaterra, e no fundo fazer atividades correlacionadas sempre com a matriz central do projeto, que é a âncora na criatividade, está bem? Uma outra possibilidade que provavelmente vai ser a que vai ser mais utilizada, que é a mobilidade mista, que é de alunos ou de aprendentes de curta duração, só que neste caso a mobilidade mista vocês têm que ter no mínimo cinco dias. Significa que vocês vão fazer uma parte do vosso processo por estas ferramentas, que nós estamos a utilizar neste momento virtuais, e a outra em co-presença física. A mesma lógica exclui-se os dias de viagem, ou seja, vão ser pagos pelos dias de viagem. Agora, também é uma possibilidade interessante a utilização das chamadas missões de ensino, em que entre os parceiros, vocês imaginem, tivemos a falar de Sevilha, daquelas profilidades do teatro, e vem para cá um professor de teatro que vem estar em Portugal durante no mínimo 61 dias a trabalhar com a organização portuguesa. Portanto, é uma permuta que pode ser interessante para criar fluidez entre esta diversidade de organizações. Agora, isto é apenas para vocês terem uma ideia de como é que é o calculador de distância. Para distâncias até 9 quilómetros, esta então, 9 quilómetros, faz-se muito bem, não tem financiamento, faz-se bem, mas é, não tenham problemas. Agora, aquela que nos últimos anos tem sido muito utilizada para vos dar o extremo oposto, é porque alguém deve ter descoberto que na Polinésia Francesa existem umas escolas e umas organizações fabulosas e toda a gente quer ir para a Polinésia Francesa. Isto porque só em viagem têm 1.500 euros. Não se iludam, por favor, porque a viagem é cara, demora às vezes mais que um dia, portanto, vocês têm de escolher de uma forma rigorosa a distância de acordo com o calculador de distâncias. Só para vos dar uma ideia, isto tem muito a ver com os colegas do Europa Criativa, que é um financiamento completamente diferente para eles. Agora, vocês estão a trabalhar, por exemplo, e reparem em Portugal, que tem duas regiões autónomas. A região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores. Em especial dos Açores, são 9 ilhas com uma enorme dispersão territorial. Se vocês tiverem como parceiro alguém que vem da Ilha do Corvo, que é uma ilha mais próxima dos Estados Unidos do continente europeu, é óbvio que o financiamento em linha reta provavelmente não chega. Vocês vão precisar de mais dinheiro, porque quem sai do Corvo vai provavelmente para as flores, ou vai para a terceira, ou vai para a Ponta Delgado e depois vem para um aeroporto do continente e depois é que vai por essa Europa fora. Portanto, tem custos adicionais. Se o dinheiro da banda, portanto, aquilo que eu vos mostrei aqui, não cobrir na totalidade o dinheiro de viagem, nós pagamos em custos adicionais até 80% dos custos elegíveis. Portanto, não há dificuldade em vocês irem. Vocês têm é que agora parar, pensar, ver quais são os custos, mas acima de tudo para o vosso projeto. O que é que precisam para que o projeto, com determinadas atividades, tenha determinados resultados que provoquem determinados impactos, está bem? Agora, vocês no vosso projeto, e se calhar esta área era capaz de ser interessante nós refletirmos, na área das artes há muito material que provavelmente as organizações precisam e nós podemos financiar também em custos excepcionais, desde que vocês demonstrem na candidatura, que aquele elemento é vital para a missão do projeto. Deves o exemplo do João Paulo, que é um minuto que eu gosto muito e conhecido desde os 11 anos e que hoje é o único especialista em máster chinês, licenciado, especialista em máster chinês em Portugal. Quer dizer, se vocês tiverem que trabalhar com aquele máster e com tudo aquilo que está ali à volta, nós também financiamos, se for vital para o projeto. Mas só financiamos até 75%. Imaginem que aquela coisa custa mil euros, nós só financiamos 75%. É um co-financiamento, está bem? Muito a chamada de atenção que aquilo que as organizações têm nós não financiamos. Portanto, nós não financiamos computadores, coisas desse tipo, aquilo que já faz parte da matriz da organização ou das organizações, nós não financiamos. Sempre, 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 este convite extraordinário visa responder à questão do Sars de Covid-2 e da pandemia do Covid-19. Portanto, nós também temos, e isto é altamente recomendado, também temos que utilizar os suportes digitais. O Edwinning, no caso do ensino escolar, o School Education Gateway também e a PAL, no caso da educação de adultos. Agora, meus amigos, estamos aqui a responder a uma pandemia e eu estou a dizer, olha, vão para essa Europa fora, vão com os vossos aprendentes, vão pôr professores em missões de ensino. Espera, mas o espaço aéreo está aberto, mas provavelmente não vamos conseguir. Caso a evolução do surdo pandémico venha a evoluir no sentido de impedir ou desenconselhar as atividades em co-presença física, então o projeto mantém-se de pé, só que vocês passam, neste caso, para atividades virtuais. Neste caso, vão aplicar-se regras financeiras diferentes. Mas não é um momento. Se o vosso projeto vier a ser aprovado, nós faremos reuniões com vocês para explicar como tudo isto vai ser feito. Portanto, neste momento vocês fazem a coisa em função de tudo o que precisam para que o vosso projeto corra bem e provoque, lá estou eu, as atividades tenham resultados palpáveis, provoquem impactos. Sempre isto. Ou seja, este é, eu estou quase a determinar, os aspectos importantes de um projeto. Vocês têm uma missão no projeto que vai unir agora organizações de setores completamente diferentes. Estabelecem os vossos objetivos. Delineam as atividades de caráter local. As atividades de caráter transnacional. Em função daquele menu, inclusive, que eu vos dei. Estas atividades têm obrigatoriamente que provocar resultados. Não pode ser mais uma calendarização de atividades. Isto pode ser muito bonito, mas muitas vezes é na nossa cabeça de adulto. Projeto, projeto, que para mim me faz brilhar os olhos. É quando eu pergunto ao meu aluno, olha lá, e se nós dizéssemos um projeto assim, dá-me lá as tuas ideias, e às tantas, isto é metodologia participativa de projeto, em que eu envolvo o destinatário na construção. Estas atividades têm que provocar resultados e impactos. Impactos que são, como vocês veem, circulares. São diretos na melhoria das competências daquele aluno, daquele aprendente, daquele professor. São indiretos, por exemplo, e às vezes não expectáveis, no caso do ensino escolar, na melhoria da relação escola-família. Em que a família ficou melhor relacionada com a escola, porque eu confiei-lhe o meu filho. Impactos esperados reais, de curto, de médio e de longo prazo. Quando olhamos aqui para o longo prazo, estamos a dizer assim, um projeto é sustentável, se depois do financiamento terminar, lá ficarem os impactos e houver modificação da forma de estar. Se, do resultado deste convite extraordinário, resultar uma melhor relação entre as organizações locais do teatro, das artes, da rádio e da televisão local e a escola, mesmo depois do financiamento, então estamos a trabalhar com um impacto de longo prazo, está bem? Nos indivíduos, nas organizações, nos sistemas, vocês vão trabalhar a nível europeu, portanto, podem ter uma influência grande. Agora, isto é tudo muito bonito, mas vocês vão todos concorrer. E nós temos que vos seriar, do ponto de vista da qualidade do vosso projeto. E a qualidade do vosso projeto vai ser avaliada de acordo com estas quatro dimensões, ou seja, o vosso projeto é pertinente, está adequado ao target, eu posso ter um projeto brilhante para os adultos, mas ele foi apresentado ao escolar, ou seja, deixou de ser pertinente, não está adequado ao target. Temos que perceber se há coerência interna entre os objetivos e as atividades, se há coerência externa entre os objetivos e aquilo que está a ser feito. É como perceber qual é o estado da arte para depois dar um salto maior. A própria qualidade da concepção técnica e o plano de trabalho que vocês vão ter que apresentar na candidatura. E o trabalho colaborativo, de que forma é que todos juntos conseguimos delinear uma estratégia para atingir o meu alvo. E as medidas de monitorização do impacto, disseminação e sustentabilidade. É óbvio que não quero embaçar-vos muito com isto, isto está disponível na nossa página. Há inclusive um guia dos avaliadores, em que nós, quando contratamos avaliadores externos, dizemos, olha, meus amigos, estão aqui estes projetos, é para avaliar de acordo com estes critérios, está bem? Qualquer dúvida, não nos estamos cá. Agora, falta-vos quase um mês. Isto é tudo muito bonito, mas vocês só têm um mês para desenhar isto, não é? Mas vocês, como eu vos disse, agora vão ficar em casa fechados um mês, não fazem mais nada e vão desenhar os projetos, está bem? De 29 de outubro, nem mais de um segundo, do 12 horas de Bruxelas. O sistema identifica automaticamente e a candidatura cai. Portanto, não morram na praia, por favor. Tenho um colega que costuma falsificar esta data e está sempre um dia antes, porque já sabemos como é que nós somos e deixamos tudo para a última da hora. E depois são os telefonemas a dizer, ai, eu não consegui porque a net... Não, não é hipótese, ok? 12 horas de Bruxelas, portanto, 11 horas do continente e região autónoma da Madeira e 10 horas na região autónoma dos Açores. Última nota para, em especial, o pessoal do setor criativo. Vocês, para apresentarem candidatura, precisam ter, como se fosse um número de cartão de cidadão. Este número de cartão de cidadão chama-se OID e que vocês vão ter que fazer o registro neste portal das organizações. Na nossa página está uma coisa em candidaturas. Antes da candidatura tem tudo o que vocês precisam. É só irem lá e verificar tudo o que precisam. Também estão manuais para vocês desenharem, fazerem o vosso OID. Está tudo fácil. E estamos nós, cá atrás, para tufenemas, para e-mails, para, no fundo, vos respondermos e ajudar. Terminei a minha apresentação. Foi um prazer estar com vocês. Tenho saudades de vos ver em público, não desta maneira virtual, porque comunicação sem ser nos olhos não existe. Eu, neste momento, só vejo os meus parceiros, a Sandra Ramalho, a Eugênia, a Sara Machado, aqui nos quadradinhos muito pequeninos, não é? Que eu mal os vejo, mas um abraço muito especial. Eu vi quem estava inscrito, desde Bragança, ao Porto, a Mangualdo, a Viseu, à região centro, ao Algarve, à região autónoma dos Açores, temos muitas pessoas inscritas, à região autónoma da Madeira. Espero, encarecidamente, que nos possamos, dentro do tempo mais curto possível, voltar a encontrar-nos em público face to face, porque estaríamos um dia inteiro e provavelmente saíam dali já muitas candidaturas. Nós estamos a chegar ao nosso tempo limite. Um agradecimento muito especial à Sara Machado, que nos ajudou a pôr de pé esta sessão e esperemos que cada um, no seu canto do país, tenhamos conseguido fazer sair esta apresentação. Estamos agora disponíveis para questões que vocês queiram colocar. Muito obrigado, bem-aja. Ninguém quer colocar questões? Sandra Ramalho, queres pôr alguma questão a qualquer dos intervenientes? Não. A Sandra deve ter feito um trabalho tão barulhante, tão barulhante nas vossas perguntas e respostas que tudo está, parece, respondido, certo? Não? Não? Não queres dizer nada? Não tens som, não tens som? Não, não, eu sim, eu não tenho nada a dizer. Estou aqui a escolher sobre o ensino superior. O ensino superior está a colocar questões sobre a educação digital, mas isso é uma sessão que vai ficar para outra altura. Sim. Basicamente é isto. Ok. Então, se calhar, eu vou perguntar a Eugênia se não quer dizer nada. Eugênia. Olá, bom dia a todos. As questões têm sido muitas, ainda temos bastante para responder. Foi, de facto, interessante estar aqui nesta asafma de tantas perguntas e temos que responder a tantas, essas vossas questões tão pertinentes. Houve várias vezes que se repetiu a questão se nós iríamos disponibilizar estas perguntas e respostas em modo de fax, esse é um dos nossos objetivos, veremos como vai ser possível, pelo que naquelas, enfim, que não conseguimos dar resposta, vamos ver como vamos fazer, não gostaríamos de deixar isto em aberto naturalmente, mas de facto são muitas, não vou poder enumerá-las as que faltam responder, pelo que vamos continuar a fazer esse trabalho se possível. Obrigada. Então, se calhar, agora a Sara, se há alguma questão que ficou por responder. Não, também estou a seguir as perguntas que estão a ser colocadas, portanto, na plataforma e são várias, portanto, algumas mais relativamente à questão da outra candidatura, que vocês vão responder, mas há aqui várias perguntas sobre a questão das parcerias, como, portanto, aqui colocam-se como conseguir parcerias em tão pouco tempo e, realmente, Manuel, lembro que falámos disto logo no início, por parte do Europa Criativa, nós temos um sistema, temos algumas bases de dados onde vamos colocando as entidades que estão receptivas a parcerias e, entre as desks, no fundo, entre as nossas congêneres, vamos também partilhando a Partner Services, portanto, no lado cultural e criativo, temos essa informação, quer em base de dados específicas, quer também no nosso site. Para além disso, há também uma base de dados da Comissão Europeia, onde estão disponíveis todos os projetos que foram apoiados desde 2014 até 2020. Para além de servir, muitas vezes vou lá para ver que projetos é que foram apoiados em determinados domínios, em determinadas expressões artísticas, mas também lá está a ver que entidades é que estão a fazer coisas em certas áreas, em certos âmbitos. Portanto, também vou anotar aqui para desmalizar essa informação por e-mail ou, então, como acharmos, ou no site, vamos ver aqui entre nós qual seria a forma mais eficiente para desmalizar esta informação. Por parte do Erasmus+, Manuel, sei que há alguns também, alguns métodos e algumas ferramentas. Eu já vou dar aqui a palavra à minha colega de educação de adultos, senão ela ainda ralha comigo. Para responder à procura de parceiros, Eugênia. Sim, eu já respondi isso também nas questões que colocaram aqui neste espaço próprio. Contudo, reforço, dizendo que no âmbito de educação de adultos é possível utilizar e devem utilizar, como o meu colega também referiu, a plataforma Epal. é preciso fazer um registro ou, enfim, para poder também colocar informação, pelo que é fácil, devem fazê-lo e obtêm também, em simples consulta, informação que nos podem inspirar para projetos neste setor educativo. É um setor que eu diria que está subrepresentado no programa. É um setor que lida com instituições muito heterogêneas. Nós estamos a falar do ensino não só formal, mas também informal e não formal. Ora, isto é um universo enorme. O que é importante é que, se tiverem dúvidas da vossa participação no programa, como nós referimos no início, qualquer instituição legalmente constituída pode participar no programa Herágio Morais, o que é importante que saibam é que a vossa valência, aquilo que dominam, é importante para um projeto no âmbito de educação de adultos, que consiga atingir aquele objetivo, mesmo não sendo ativas nesse setor, pelo que, sabendo isto, pode ser uma experiência interessante para quem não está na educação, mas que pode contribuir para um projeto educativo, devem questionar-nos, entrar em contato connosco ou com entidades que já com mais experiência. Nós temos muitas instituições de educação de adultos que repetem a sua participação e, portanto, já têm uma vasta experiência e também vos podem ajudar. Agora, é importante, efetivamente, que não desprezem, que não pensem que eu não sou uma instituição ligada à educação de adultos, portanto, não vou participar. Isto, às vezes, induz de facto um grande erro, porque, como eu referi, pode não ser ativa, mas pode ter um contributo importante para o setor, pelo que, o que eu deixo aqui, de facto, é esta vontade de vos trazer para o programa e, em caso de dúvidas, mesmo que agora considerem que está muito em cima ou não seja oportuno, mantenham um contacto connosco e façam-nos todas as questões por escrito, por telefone, como o meu colega referiu. Estamos disponíveis. Obrigada, Manel. Ok. Então, se calhar, a colega Eugénia já respondeu em parte aquilo que eu devia responder, mas a colega Eugénia é a nossa apaixonada pela educação de adultos, não é? Eu respondo mais pelo ensino escolar, apesar de ter estado na educação de adultos também. No ensino escolar vocês têm várias plataformas, têm o e-twinning, que tem instituição exclusiva para professores, mas onde ocorrem muitos pedidos de parceiros portugueses e, provavelmente, agora com este novo convite já deve haver lá pedidos para parceiros portugueses. Têm também a plataforma de disseminação, que é, no fundo, um acervo de projetos que foram por nós financiados e que produziram resultados diferentes e que têm lá os contactos e que vocês podem contactar. Têm também o School Education Gateway. Eu não devia dizer isto em público. Há para aí um Facebook muito na área dos projetos Erasmus em que vocês podem aderir, mas não temos responsabilidade sobre esse Facebook. No entanto, parece que tem estado a funcionar. Há também a networking entre as organizações. Há organizações que trabalharam com alguns parceiros numa determinada área e que agora estão com outros, mas que mantiveram relação. Portanto, esta networking é que era capaz de ser importante para vocês num espaço tão curto, porém de pé uma parceria estratégica. Aquilo que nós tínhamos combinado inicialmente era que no dia 8 nós íamos fazer com os vossos e-mails, por isso vos perguntámos se podíamos partilhar os e-mails, nós íamos fazer salas virtuais para vos ir dando ajuda. Não sei se isto vai ser possível. De todas as maneiras, aquilo que vai acontecer é nós, quando a sessão terminar, nós vamos disponibilizar a todos os candidatos que estão na sessão e que no fundo disseram concordo com a partilha, nós vamos partilhar a organização, o contacto e o e-mail. Se vocês, entre vocês, decidirem que têm um grupo que é diversificado e querem o nosso apoio, então por favor contactem-nos e o que é que nós fazemos? Vamos fazer uma sessão com essas 20 pessoas em que todos podemos falar e vamos vos dando ajuda. Agora, eu vou olhar para um calendário e vou-vos dizer assim, se vocês quiserem que vos possamos ajudar, vão fazer isto connosco para os e-mails que estão no fim, para quê? Até ao dia 8. Se nós achamos que vocês querem a nossa ajuda numa sessão virtual, não deste género em live evento, mas com todos a falarmos, para vocês trocarem e até pedirem ajuda, olhem, esta dimensão tem que ser mais valorizada, esta não está correta, ou seja, não estamos disponíveis. O que eu vos peço é, quando receberem o e-mail da partilha, dos contactos, entrem lá em contacto com quem vocês quiserem, formem entre vocês grupos se quiserem e contactem-nos até ao dia 8 e nós montaremos com vocês as sessões com salas virtuais que forem necessárias para vos ajudar. Agora, não conseguimos ser nós já, porque temos outro convite que é o da digital para fazer e o tempo está muito, muito curto, está bem? Mas temos esta disponibilidade para vocês, portanto, assim que receberem os contactos, se quiserem, contactem-se uns aos outros e digam-nos, temos um grupo com 20 pessoas, podemos montar uma sessão em que vocês nos vêm apoiar? E nós vamos dizer certamente que sim, a não ser que sejamos muito ocupados, está bem? Mais questões que queiram colocar? Alguma coisa? Sandra do back-office? Nada, não há? Está tudo respondendo? Não está a ser respondido, ou seja, temos neste momento... Se as pessoas não quiserem colocar mais questões para nós respondermos, eu vou deixar o evento aberto para aí mais um quarto de hora, não? Antes de o fechar, para que as perguntas entrem todas? Deixa-me só aproveitar aqui, porque tenho lido realmente muitas questões sobre a call de digital readiness, portanto, sobre ensino digital, educação digital, esta call já está aberta, ok? Abriu ao mesmo tempo do que as parcerias para a atividade, o que, como explicava inicialmente, decidimos fazer esta divisão, porque realmente as parcerias para a atividade claramente têm foco também no setor cultural e criativo, enquanto que a educação digital, embora, obviamente, também são elegíveis para este setor, não têm tanto esta particularidade. No entanto, estas duas convocatórias já estão publicadas, ok? Portanto, acendendo ao site terámos mais, verão lá a informação. Portanto, tenho visto realmente esta pergunta repetidamente aqui nas perguntas e respostas, portanto, só para deixar isto claro, ok? Portanto, e os colegas, pelo que percebiam, vão organizar uma sessão específica para esta convocatória, não é assim? Sim, sim, é correto, é correto. Ok, ok. Portanto, já está, mas já está aberto, ok? Já está acessível o formulário. Ok. Portanto, só para esclarecer isto, também aproveito a oportunidade para divulgar e fazer promoção do que também está a acontecer no âmbito da Europa Criativa, por causa desta necessidade, lá está, desta dificuldade acrescida no contexto atual de viajar, participar em eventos, conhecer potenciais parceiros, realmente estamos mais limitados, todos mais limitados e com muita vontade, como dizia o Manuel, de ter este contacto presencial, mas enquanto isso não pode acontecer ou está mais difícil de acontecer, realmente tem-se privilegiado este formato digital. e nessa linha estamos a organizar na Europa Criativa sessões de networking, portanto, seja networking, lá está, através do Zoom, se eu não estou em erro, com três focos diferentes. Isto não pensando tanto nesta linha parceiras para a atividade, mas sim no que vem no âmbito da Europa Criativa para novas linhas, que é o objeto de cooperação europeia, que é a próxima linha de financiamento a sair. Mas caso tenham curiosidade e estejam à procura de parceiros, deem-me convido-vos a dar uma vista de olhos a essas sessões online que vamos ter, já há uma em outubro e duas em novembro. Como vos dizia, não foi tanto pensada para esta linha, mas para as próximas que aí vêm no âmbito da Europa Criativa. Obviamente, não é o mesmo que presencial, mas tentaremos que seja útil e lá está, eficaz também nesta partilha de potenciais candidatos. Se quiser, vou acrescentar apenas aqui uma dimensão que tem a ver com e-mails que eu fui respondendo ontem e hoje durante a manhã. Que, por exemplo, as universidades a perguntarem, então, mas não há este convite para nós. Não tem a ver com isso. Todas as organizações podem concorrer. Desde que os impactos do desenho do seu projeto sejam para a juventude, para o ensino escolar ou para a educação de adultos. Todas podem concorrer. Não têm, como dizia de ser Eugénia, ativa naquele setor. O que se pretende é seguir as regras daquilo que são as atividades elegíveis e perceber quais são os impactos que se pretendem provocar para qualquer organização que pode concorrer. E ia-vos dar uma outra nota também, que é, quando nos enviarem um e-mail a dizer, olha, queremos uma reunião, se possível, portanto, somos 25 e queremos a vossa ajuda. Ponham sempre no assunto parcerias para a criatividade. Que é para nós, porque isto agora vai começar os telefones e os e-mails, não é? Portanto, ponham parcerias para a criatividade se são dia 30. Pronto, e nós já sabemos o que é que é. Só para agruparmos aqui as coisas. Porque nós nestas fases, os nossos e-mails é à centena, não é? Portanto, de hora a hora. Portanto, só para que as coisas possam funcionar. Mais dúvidas que alguém queira ver esclarecidas? Eugénia, está tudo daquilo que podes dizer? Bem, do que foste vendo? Minha colega, ok. Sara também? Diz que sim. Aí com as perguntas e respostas. Sandra, há alguma questão que queiras que possamos responder de uma forma mais abrangente? Não. Não, ok. Então vamos dizer assim, ainda estão 155 participantes na sessão. Eu vou deixar a sessão aberta mais um tempo, para vocês até deixarem as vossas perguntas, mas a partir de agora, pronto, nós vamos ficar sem som, só para ir recebendo as vossas perguntas e os colegas irem respondendo e eu também vou ver. Está bem? Essas perguntas, alguém perguntava se vamos colecionar estas perguntas e espalizá-las. Como disse no início, sim. Vamos reuni-las todas e fazer um FAC, o Frequency Asked Questions. Portanto, as que foram respondidas, que foram até já, foram à volta de 100, mais as que falta responder, que estão neste momento à volta de 50 e, categoricamente, todas serão respondidas e disponibilizadas para, lá está, verem o que é que foi perguntado, que já foi bastante. E caso, lá está, as perguntas que tenham não estejam nesta lista, então, claro, como dizia o meu colega Manuel, contactem a Agência Nacional e eles estarão disponíveis para responder. Despedir, terminar, foi um prazer, não vos vejo, mas, ok, só vejo os meus colegas. Um enorme abraço para todos. Vou deixar no ar apenas um slide e, a partir de agora, ficamos todos sem som. Agradecer por terem estado presentes, terem disponibilizado o vosso tempo e, como vos disse, disponíveis para vos ajudar. Aliás, como sempre tivemos, mas nesta corrida maior, num mês apenas e com outro setor, que foi um prazer trabalhar para trazermos novos públicos, novos atores para, no fundo, sabem que as organizações portuguesas são todas muito fechadas. Não tem só a ver com os seus muros físicos. As escolas têm um muro físico, mas depois têm lá dentro uma sala de aulas, têm uma porta, está o professor e os alunos. Eu acho que, para além destas barreiras físicas, que têm que, muitas vezes, ser deitadas abaixo, há barreiras invisíveis na relação entre todos nós, não é? É a primeira vez que nós trabalhamos com a Europa Criativa e estamos a fechar um programa, não é? E parece que estamos aqui a descobrir uma coisa única. Não, se calhar já devíamos ter trabalhado todos os nossos setores, a trabalhar com as universidades, a trabalhar com o escolar, a trabalhar com os adultos, porque muitas vezes aquilo que muda é apenas o nome do nosso ator. Ou ele é um aluno, é um estudante, é um aprendente, é isto, é aquilo. Às vezes ele é a mesma pessoa que circula num conjunto de organizações diferentes. Ou porque está na escola, mas também está na banda de música lá do sítio e os atores não trabalham muitas vezes de forma próxima uns com os outros. Portanto, o desejo que desta forma vocês possam trabalhar todos uns com os outros, isto é vital para nós, é vital para Portugal. Somos um país muito à esquerda do mapa europeu, temos o Atlântico, é muito importante, mas estamos longe dos centros de decisão. Portanto, meus amigos, é uma oportunidade, nós estamos cá para vos ajudar. Está bem? Bem-ajam. Ok? Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Obrigadíssimo. Obrigada.